Existem lojas que só vendem no Natal, no Ano Novo, no Black Friday, no Dia das Mães. Existem outras lojas que estão vendendo constantemente através de campanhas e coleções. Eu fiz um vídeo exclusivo, profundo, denso sobre campanhas e deixei aqui pra vocês. Vou deixar o link dele aqui, ó, pra você assistir esse vídeo 1. E aí me pediram muito, eu vim trazer o vídeo 2, que é como eu analiso uma campanha. Como é que eu sei que aquela campanha deu certo? Como é que eu posso melhorar ela pra poder vender mais? Meu nome é Sabrina Nunes, esse é o nosso canal do YouTube do Movimento Só Tem Resultado Quem Faz. Eu e meu time trazemos aqui constantemente conteúdo que vai fazer você vender mais os seus produtos todos os dias. E eu preciso de duas coisas contigo, eu tô aqui gerando o meu melhor pra você, gerando valor pra você. Uma coisa é se inscreve no canal e ativa o sininho porque vai ter uma série de vídeos com muito valor, com muito conteúdo profundo que vai ajudar você a ter mais resultado aí na sua loja. Independente se você já tem uma loja física, independente se você tem uma loja online, independente se você já vende na internet ou não. A minha missão aqui é fazer com que você venda independente do tempo, independente da época do ano e de qual é o seu segmento. Eu criei a Francisca Joias há 10 anos atrás e lá no início eu não sabia muito como fazer campanhas. E até que eu comecei a entender esse mundo das campanhas e das coleções. E isso fez com que eu trouxesse muito conteúdo de valor pras pessoas que são os meus alunos e que eu ajudasse milhares de pessoas a ter mais resultados com campanhas e coleções. Porque a partir desse momento agora você não mais depende do dia das mães, do dia dos namorados ou deste período pra poder continuar vendendo. A partir de agora você consegue ter resultado com as suas estratégias de campanhas e de coleções a qualquer momento. Basta você querer. E aí é onde as pessoas mais erram. As pessoas erram primeiro que elas não planejam uma campanha. Vai lá, amanhece, pega um monte de produto, coloca na promoção e aí aqueles produtos não vão vender. Porque não tem uma estratégia por trás. E a outra coisa que elas não fazem é analisar aquela campanha. Então elas não olham a campanha como um todo pra que a campanha possa ser analisada. Então vem comigo, vamos trabalhar um pouquinho em cima da análise da campanha. Vamos supor que a sua campanha, que inclusive foi a ideia que eu dei no vídeo anterior, que é uma campanha que venda 20 mil reais, que você foi lá e executou a campanha do dia 5 ao dia 10. Você executou essa campanha. E agora a gente precisa analisar essa campanha que foi o nível da chefe. A gente precisa organizar essa campanha, tá? Nossa, minha letra tá linda hoje. Tá linda? Eu, eu, palavra tem poder. A letra tá linda, a letra tá linda, a letra tá linda, a letra tá linda, tá linda. Então do dia 5 ao dia 10 a gente lançou essa campanha e agora a gente precisa analisar. Uma das métricas que a gente analisa é faturamento. Então a gente tinha lá uma meta de 20k. E aí como é que você vai fazer essa análise? Poxa, eu cumpri essa meta no nível de quantidade de vendas? Eu cumpri essa meta no nível de ticket médio? Eu cumpri essa meta de valor? Então essa é uma análise. Outra análise que você pode fazer é esses produtos que eu vendi, né? Eu vendi, eu vendi no cartão, eu vendi no boleto. Como é que foi a venda desses produtos? Por quê? Vamos supor que você vendeu mais no cartão. Quando você fizer uma nova campanha, você pode estudar e entender se as pessoas querem que você parcele em mais vezes ou se você pode parcelar em menos vezes. E isso aqui impacta diretamente no seu financeiro. Outra análise que vem aqui a partir da meta que você pode fazer é se você vendeu mais no boleto. Se tem muita gente comprando no boleto, será que não vale a pena você dar um desconto aqui no boleto? Ou será que não vale a pena você dar um presente no boleto, um incentivo diferente? Por quê? Se a gente tem incentivos aqui, você consegue vender mais através desse canal. E esse canal influencia diretamente aqui. Existem algumas estratégias que inclusive no primeiro dia a gente tira o boleto. Por quê? Porque tem muita gente que imprime o boleto e não paga. Então a gente tira, a gente dá a preferência só para as vendas no cartão. Porque quando o cliente compra no site online através do boleto, ele prende o estoque. O estoque fica ali preso para aquele pedido. Então existem essas estratégias e você vai analisar o que é melhor ou o que você fez que foi melhor para a venda dos 20 mil, que era a meta. Outra coisa que a gente analisa é o valor de investimento. Então olha, para vender 20 mil eu investi 2 mil. E se eu investi 4? Será que eu não pequei, que eu estava com medo e aí eu acabei não investindo? Muitas pessoas têm medo de investir. Têm medo porque não sabem onde investir, né? E onde a gente usa esse investimento? Você vai analisar onde você usou. Ah, eu usei no Instagram, eu usei no Facebook, eu usei no WhatsApp. Aí eu fiz uma landing page, utilizei nessa landing page. Então eu vou botar aqui, landing page, WhatsApp, Face, Instagram. E vou botar aqui no Google. Google Ads. E aí vamos supor que você pegou aqui, ah, eu usei 30% aqui no Face, no Instagram, usei 10% no Face, usei mais 30% aqui na landing page, usei 20% aqui no Google Ads. E aí, 60, 80, 90% e aí eu fiz um remarketing e usei mais 10%. Fechou? 60, 70, 80, 90%. Então aqui eu usei mais 20%. Então você distribuiu a verba assim. Estava? 30, 60, 90. E aí como é que você vai fazer essa análise? Poxa, eu quero aumentar o meu investimento para a próxima campanha. Então o que você vai fazer? Será que faz sentido eu aumentar aqui? Ou eu aumento aqui? E aí você vai entender em quais canais você vai aumentar. E como você vai fazer? Você vai analisar de onde vieram as vendas. Então essas 20 vendas lá pelo Google Analytics, de onde essas vendas vieram? E aí você vai conseguir analisar. Outra maneira de análise que tem é a gente sentar e fazer uma reunião com o nosso time. E avaliar o que deu certo naquela campanha e o que não foi tão legal. O que deu certo, por exemplo, pode ser a seleção de produtos, pode ser o desconto, pode ser o time, pode ser a comunicação, os vídeos. Você vai pegar ponto por ponto de tudo que você usou e construiu naquela campanha. E avaliar se aquilo que foi feito realmente foi legal. E se não foi feito legal, como é que pode ser melhorado. Só que aí vem o pulo do gato, sabe? Eu falo muito que a gente tem que ser 1% melhor a cada dia. Nós temos que ser a nossa melhor versão. Não adianta a gente olhar para a campanha da Francisca Joyce e falar Poxa, mas ela vendeu 100 mil e eu não vendi ainda. Poxa, mas fulana vendeu 200 mil e eu não vendi ainda. Quando o jogo é campanha, é você sendo melhor que você mesmo. Então você vai olhar para aquilo ali e ver como é que eu posso melhorar esse resultado que eu tive. Aonde eu fui incrivelmente perfeito que eu posso ser melhor ainda. O que eu posso trazer de diferente para gerar um uau ainda maior na minha audiência. É uma antecipação maior? É um buzz maior? Eu preciso contratar influenciadores? Eu não preciso? Foi legal eu ter contratado? Não foi? A verba foi pequena? A verba foi curta? Nosso objetivo é ser a nossa melhor versão. É comparar a gente com a gente mesmo e ter um melhor resultado das nossas atividades dentro do nosso negócio. E aí você vai analisando ponto por ponto. Porque por exemplo, pode acontecer que você fez uma live e a luz estava ruim. Pode acontecer que você fez uma live e a internet caiu. Pode acontecer que você preparou uns produtos e não eram os produtos que as pessoas queriam. Ou que você preparou uma comunicação pelo WhatsApp e na hora você não tinha suporte. Você não tinha ninguém ali para responder, para tirar as dúvidas dos clientes, para tirar as objeções. Ou pode ser que as pessoas ficaram com muitas dúvidas. E eu falo um negócio muito sério, né gente? Oferta complicada não converte. Tudo que está muito confuso não converte. A frase é confusão não gera conversão. Então para que você tenha conversão de venda na sua campanha, na sua estratégia, na hora que você está analisando, você precisa olhar para ela e falar A comunicação foi confusa? A comunicação foi clara? Os banners estavam legais? A comunicação que a gente mandou por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, estava tudo coerente? Porque quando você faz uma campanha, você tem que unir todas as forças de todos os canais que você tem para que tudo aquilo esteja falando a mesma língua. Na sua análise você vai ver se todos os seus canais de base, de comunicação, estavam falando a mesma língua. Se eles estavam preparados para receber o boom dessa campanha. Outra parte que é extremamente importante você analisar é se a sua expedição aguentou. Porque às vezes a gente faz muita venda e a expedição não está preparada, né? Não tinha insumo, faltou caixinha, faltou produto, teve erro. E isso vai gerar o quê? Problema com o cliente depois. E a gente quer venda, a gente não quer problema. Eu espero de verdade que você pegue tudo que eu estou ensinando aqui sobre análise de campanha e aplique no seu negócio como um todo. Analise semanalmente o seu negócio. Nós mesmos temos que criar o hábito de olhar para o nosso negócio, distanciar dele como se a gente não trabalhasse ali, como se aquele não fosse nosso, como se aquele não fosse nosso filho e olhar para ali e enxergar os pontos de melhoria. É apenas trabalhando nos nossos pontos de melhoria que nós vamos ser melhor que nós mesmos e termos melhores resultados ainda. Eu sei que você é águia, que você enxerga exatamente o que eu estou falando. E eu e meu time estamos aqui para tirar suas dúvidas. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui embaixo nesse vídeo. Se você não me segue ainda no Instagram, meu Instagram é Sabrina Nunes FJ. Se você não me segue nas redes sociais, eu gostaria muito de te ver comigo. Clica aqui no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Deixa o joinha aqui. Eu sei que eu estou pedindo um monte de coisa, mas eu preciso disso para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante para você e que ele seja entregue para você. Então o meu maior desafio é fazer com que a minha comunicação chegue para você. Então comenta aí, hashtag inteligência do YouTube. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo, porque só tem resultado quem faz. Tchau, tchau.